E vocês estarem na cidade mais próspera e não ter um milhão e oitocentos mil. Eu acho que Deus é uma nós. O Senhor? Não. Mentalidade. A diferença é a mentalidade. Porque você pode estar no lugar da mudança e viver na escassez. E estar no lugar da escassez e viver na mudança. Porque é a mentalidade. Ou Deus faz, ou faz ou não. Fique tranquilo. Você vai viver em 2003. Mas o Senhor está fazendo esse desafio para aparentar o quê? Aparentar que se funciona na minha vida tem que funcionar no sul. Essa igreja foi plantada nesta cidade para escrever uma história. Posso ouvir a mente? Amém! Você tem o privilégio de fazer parte dessa história. Olha, a tua promessa não morreu. Diga para ele. Diga para ele. As circunstâncias Pelas quais você pode estar enfrentando ou passando nesse momento podem ser muito difíceis. Mas eu quero te lembrar. A tua promessa não morreu. Amém? Toda pessoa que Deus usou, elas estavam debaixo de um princípio. A obediência do envio, a bênção do envio. Elas não saíam sozinhas. Qual é a vida? Qual é a mentira que paralisou a sua vida? Porque você abriu alguma coisa e fracassou e deu errado e não deu certo. E agora você pensa que tudo que você tentava fazer, o resultado será o mesmo. Fracasso, 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 fracasso e fracasso. Qual é a mentira que tem paralisado a sua vida? Uma queda. O fato de alguma coisa não ter dado certo, e eu aprendi isso com Deus, o fato de eu não ter tido uma resposta de Deus na hora que eu esperava, não significa que ele não esteja naquilo. É!